Eu vou te explicar hoje em relação a falha, a fadiga. O que acontece? Muitas pessoas têm dificuldade. Eu recebo muita dúvida assim. Se eu coloco pouco peso, eu acabo fazendo muitas repetições e eu não falho. Se eu coloco muito peso, eu não consigo fazer nem duas as vezes e eu não sei ajustar para fazer a falha. Gente, falha é... vamos descomplicar, tá? O que é a falha? A falha nada mais é uma certeza de que você esforçou a musculatura em questão. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma rosca direta para isolar o bíceps, e aí eu vou ter que testar uma carga. Isso não adianta. Isso é por tentativa e erro. Coloquei uma carga ali que eu acho que eu vou fazer. Eu tenho que olhar para ver quantas repetições que eu tenho que fazer. Suponhamos que eu tenho que fazer 10 repetições. Aí eu venho e vou contando. Uma, duas... Lembrando, a técnica tem que estar bem feita. Muita gente fala assim que não falha, mas porque rouba o movimento. Aí não falha. Se eu estiver fazendo aqui de qualquer jeito e tal, eu não vou falhar. Então, primeiro ponto. Técnica de movimento bem feita. E eu vou fazer até a falha. Então, eu estou testando uma carga. Vamos supor que eu tinha que fazer 10, né? Vamos supor que eu estou aqui na 15ª, 16ª e travei na 17ª. O que é isso? É um sinal que a carga ficou leve. Se eu tinha que fazer 10 e fiz 17, é sinal que eu posso aumentar o peso. E aí, o que você faz? Você vai aumentar muito o peso? Não, aumenta um pouco. Então, por exemplo, vem cá na plaquinha. Pô, você tem uma quantidade infinita de peso aqui. Então, não deu 10, vai 15. Vamos testar 15 para a próxima. E se não for 15, na próxima tenta 20. Vamos tentando ajustar aos poucos, né? Descansa primeiro, tá? Não é para sair já e tentar, não. Descansa para você se recuperar e vamos tentar de novo. E aí, por exemplo, coloquei ali uma carga maior, né? 15, descansei, dei meu intervalo, vou para a segunda etapa. Então, eu tenho que fazer 10. O importante é falhar. Eu falei na primeira, mas eu tentei ajustar agora para a segunda. Aí, de repente, eu vou e falei ali 10 ou 11 ou na margem de repetições que me foram sugeridas. Ótimo, acertei a carga. Mas e se por acaso eu coloquei muita carga e aí, de repente, na quarta eu já falhei. Já não consegui fazer mais. É sinal que ficou pesado. Só que tem que ficar claro uma coisa para você. Geralmente, no treino, você vai ter aí de duas séries ou três séries ou quatro séries. E para cada série que se passa, é normal, põe isso na sua cabeça. É normal que o número de repetições vá caindo. Por quê? Você vai acumulando cansaço. Seu músculo vai acumulando fadiga. Então, na primeira você fez, por exemplo, 17. Na segunda, se eu tivesse mantido a mesma carga, a chance é que eu ia fazer menos. Por quê? Porque o meu músculo está mais cansado. Mesmo que eu dou intervalo de um minutinho, dois, não sei quantos minutos você dá. Mas mesmo se eu der o intervalo, a tendência de uma série para outra é ir caindo o número de repetições. E se você vê que está caindo muito, você ajusta a carga. O peso não tem que ser fixo. Você pode mexer no peso de uma série para outra, sem problemas. A única coisa que tem que ficar clara é, tenta sempre ajustar o peso para ficar no número de repetições que estão prescritas para você. Agora, como falhar? Como? Ah, mas é o que eu falei da técnica. Então, eu falei do bíceps, mas poderia ser qualquer outro. Se eu pegar aqui no peitoral. Por exemplo, se eu vou fazer aqui um crucifixo peitoral. Qual que é o erro comum? Muita gente tensiona, aí faz assim. Aqui eu faço um monte. Fica aqui, ó. Fica aqui de boa. Nossa, eu faço um monte. Sério, eu faço um monte. E se cansar um pouquinho, aí eu dou uma roubadinha maior. Faço um. Só que meu peitoral não está sendo ativado. Agora, se eu pegar, colocar o peso no ombro, deixar o meu braço assim, ó. Semi-fletido e não retinho. Dá uma quebradinha. Também não dobrar muito. Manter assim, ó. E realmente conseguir fechar e perceber que o meu peitoral está ativado. Ou seja, eu estou contraindo. Estou percebendo a musculatura aqui, ó. Alonguei, contraí. Alonguei, contraí. Se eu for manter essa qualidade, não tem como. Eu vou fadigar. Mas sabe qual que é o erro das pessoas que falam que não conseguem fadigar? É que assim, às vezes elas até começam certo. Mas quando começa a queimar, aí a pessoa começa a roubar. Aí vai. Aí estava certinho, quando vê, começa a roubar. Aí levanta. Aí depois faz uma esqueminha. E começa a desengonçar. Começa a fazer o movimento errado. Então, o que acontece? Se você perder a qualidade do movimento, você vai fazer infinitas repetições e não vai falhar. Você tem que se atentar à qualidade. Então, resumindo, falha, fadiga é você não conseguir executar nenhuma repetição a mais, mantendo a qualidade do movimento. Vamos dar outros exemplos? Eu vou te dar outros exemplos aqui com outros exercícios. E eu tenho certeza, se não ficou claro para você agora, vai ficar nos próximos. Vem comigo. Eu vou dar um exemplo no leg press, por exemplo. Depois eu vou te dar outros exemplos. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo esse negócio da falha, da fadiga. E você vai ver que não é um bicho de sete cabeças. Simplesmente é uma maneira de fazer você entender que você precisa se esforçar. Mas se esforçar no ponto certo, com a técnica correta. Então, por exemplo, no leg press é muito comum, as pessoas vêm para fazer o leg press e aí começam a fazer o movimento, segurando aqui na lateral, bonitinho. Técnica bem feita. Aí o que acontece? Começa a falhar, aí a pessoa começa a roubar de alguma forma. Primeiro que começa por quê? Tem gente que faz assim. Se eu ficar assim, se eu ficar assim, eu faço até amanhã aqui. Faço, de boa. Meu Deus, tira esse braço daqui. Já falei em algum outro vídeo. A alça não está aqui à toa. Não é para pendurar a bolsa. Não é para deixar nenhum objeto, guardar a chave do carro. Não é. É para segurar. Você tem que apertar a sua bunda aqui. Então, tem que apertar. Apertou? Costa. Controla. Faz uma amplitude boa. O que vai acontecer quando você começar a falhar? Vai começar a queimar. Ai, começou a queimar. Hum, aí tem gente que já morre aqui, né? Tem gente que começou a queimar, a pessoa já para. Você vai ficar na academia o resto da vida, você não vai ter resultado. Então, começou a queimar, é aí que você tem que ter sangue no olho. Tem gente que parece que não tem pegado, não tem ardência. Tendência começou a queimar, aí que você vai ter que concentrar mais, fazer um trabalho psicológico mesmo. Falar, não, acho que eu vou mais. Olha, eu vou. E tenta. Aí, qual que é a tendência? A amplitude começa a ficar menor. Então, a pessoa, às vezes, estava aqui, fazendo bonitinho, começou a queimar. Aí, a amplitude vai ficando menor. O tamanho do movimento vai ficando menor. E sabe qual que é a dica aqui no leg ainda? Nas duas, quando você vê que você não está aguentando mais. Sabe quando parece que o peso, se você deixar, o peso vai cair em cima de você? O que você faz? Aí, aí, na última ou na penúltima, você pega, pega a mão e... Ah, acho que foi mais uma, hein? E aí, aí, aí guarda. Tá? Então, assim, nas últimas, nas últimas, tudo bem você usar a mão. Mas fica com esse mãozão aqui o tempo inteiro. Você está trabalhando perna ou braço? Você quer trabalhar perna, glúteo, coxa aqui? Ou vai trabalhar braço? Se você fica com o mãozão aqui e não dá a amplitude certa, você não vai falhar. E, além de tudo, não vai ter resultado. Tá? E nunca vai conseguir entender o que é falha. Então, fica atento com isso aí. Agora, eu queria te dar um exemplo. Eu vou te dar mais dois exemplos. Por quê? O primeiro exemplo que eu vou te dar é prática. Eu vou falhar aqui, na prática. Na prática pra você. E te falar qual que é a sensação. E também, falar um pouco de alguns exercícios que é difícil falar. Falhar. Falar. É difícil falhar. Existem alguns exercícios que é mais complicado falhar. Por exemplo, agachamento livre é mais difícil. Porque, pô, como é que você vai falhar e aí você está sozinho e a barra vai cair? Supino é mais difícil. Mas eu vou te dar a solução aqui hoje. Beleza? Vamos lá. Vou te dar um exemplo prático aqui. Eu vou falhar realmente. Vamos esquecer um pouco agora o número de repetições. Você chegar na falha é muito mais importante do que você seguir o número de repetições do seu treino. Seguir o número de repetições do seu treino, acertar. Por exemplo, se está prescrito lá pra você de 8 a 12, é legal você ficar em 8 e 12. Se está prescrito de 12 a 15, é legal ficar em 12 e 15. Se está prescrito de 6 a 8, é legal. Mas mais importante do que você ficar e falhar no número de repetições do seu treino, é falhar. É falhar. Não importa. Então, tem que perceber isso. E o que eu falei agora há pouco, né? A questão da falha, você tem que atuar na musculatura certa. Se você quer falhar, quer aprender a falhar, você tem que aprender primeiro a movimentar cada musculatura do seu corpo. Acertar os detalhes dos exercícios. E se você roubar, a chance é que você vai ter mais dificuldade pra falhar. Então, eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, numa remada. Eu realmente vou tentar falhar, tá? Vamos lá. Peguei aqui. Ó, eu retraio as costas, tá vendo? Eu uso da minha... O objetivo aqui é o quê? É a retração das escápulas. É o fechamento. Eu não posso subir. Se eu subir, ó. Tá trabalhando o trapézio. Vem aqui um pouquinho do lado, ó. Se eu puxar só no braço. Se eu concentrar em trazer o braço, vai ser só o braço. Então, eu preciso o quê? Peso. Dou uma leve cedida, ó. Em vez de ficar aqui assim sempre, ó. Dou uma leve cedida. Mas eu não posso curvar. Não confunda... Não confunda ceder aqui, ó. Não confunda isso, essa diferença aqui, ó. Com curvar, tá? Então, mantém a postura. A postura. Dá uma leve alongada e retraia. Então, eu tenho que concentrar nisso. Pra depois puxar no braço. Então, eu vou tentar falhar de verdade, ó. Vamos lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. O movimento tá curto. Eu acho que eu fiz 12 ou 15. Então, assim. Gera um cansaço maior. Eu acho que eu fiz 12 ou 15. No começo, eu conseguia fazer a retração, usava o braço, o movimento tava grande. À medida que eu fui falhando, o movimento começou a ficar mais curto. Eu comecei a não usar muito o braço. E aí, eu fui focando só na onde era o objetivo, que era as costas. Até chegar ao ponto que, pô, não foi. Não foi. Agora, se eu quisesse roubar, na hora que eu estivesse nesse ponto aqui, em vez de eu manter a qualidade, eu ia pegar e dar uma roubada. E tudo bem se você roubar nas duas últimas repetições. É normal, tá? Pode até, você pode até fazer. Mas o problema é que as pessoas estão roubando. Começou a queimar, começa a roubar. E aí fica roubando, 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 roubando. É por isso que sente dor, às vezes, depois, dor assim que eu falo. Dor de má execução, não é dor muscular. E acabam falando assim que tem dificuldade de falhar. Então, a falha, ela tá linkada com a técnica do movimento. Linkada com o número de repetições do seu treino. Porque assim, eu fiz acho que 12 ou 13 repetições. Se por acaso eu tivesse uma estratégia de treino que eu teria que fazer menos 8 repetições, é sinal que tinha ficado leve a carga. O que eu ia fazer agora pra próxima série? Ia aumentar a carga. Então, a carga, ela deve e pode ser ajustada sempre, tá? Mas é importante vocês entenderem essa questão da falhar. E qual que é a sensação de falhar? A sensação é simplesmente você tentar puxar a parada e não conseguir. É tipo isso. Então, pô, eu tentei fazer uma repetição a mais, não consegui. Falhei. A sensação é essa. Tem gente que viaja, acha que vai ver estrelinhas, acha que o céu vai se abrir. E vai vir Deus. E vai falar, ó, grande pessoa. Você falhou. Agora você está apto a ter um resultado. Não é assim, gente. Não é assim. É uma percepção que quanto mais você treina, mais você vai criando. E tem dias que a gente está com mais sangue no olho. Tem dias que você vai, você consegue ter mais pegada pra falhar. E tem dias que você está mais desanimado. Sabe aquele dia que você vai treinar meio desanimado? Nesses dias você acaba indo até quase a falha. Mas está tudo bem. É assim mesmo. Tem dias que você vai sair do treino com a sensação assim. Nossa, hoje eu fui até a falha. Isso foi massa. E tem dias que você vai sair. Ah, parece que meu treino hoje não rendeu tanto. É normal, tá? Mais importante do que você ficar se atentando a isso, é você concentrar em ter a assiduidade. Porque o que dá resultado não é um treino que você vai até a falha. São 300 treinos durante o ano que você vai oscilar. Às vezes vai até a falha, às vezes até não vai. Porque você está mais desanimado, está com preguiça. Mas tudo bem, vai treinando e vai se atentando a isso. Quanto mais você treinar, mais feeling e mais capacidade de realmente falhar você vai ter. E agora eu vou te falar um pouco de alguns movimentos que a falha já é mais difícil de acontecer. Principalmente se você treina sozinho. Vamos lá? Olha só a dica que eu vou te dar aqui em relação a alguns movimentos. E que a falha é mais complicada de acontecer, principalmente quando você treina sozinho. Então, por exemplo, agachamento. Ah, mas como é que eu vou falhar no agachamento? Não é legal ir até a falha e tal, para a intensidade, para o treino surtir efeito. Mas e no agachamento? Suponhamos que você tenha uma carga aqui. Vou fazer sem carga, só para demonstrar. Mas o que acontece? Se você está fazendo agachamento e realmente falhar, é perigoso. Porque você vai cair aqui. Não vai ter jeito. Então, qual que é a minha indicação? Você vai colocar uma carga. Se você, por exemplo, tem que fazer de 8 a 12 repetições. Coloca uma carga para que você aguente fazer umas 8, 10, mas faça menos. Faça umas 6 repetições só. Então, você vai meio que quase falhar. Aí você vem, por exemplo, lá. Uma. Duas. Vai até a sexta, né? Fez 6 repetições. Sente que ainda vai mais uma ou duas? Não. Então, não vai. Para. E já deixa um halter perto. Deixa um halter. E dá continuidade no halter. Porque aí é o seguinte. O halter, se de tudo você não aguentar, você vai soltar o halter. Que alguns dizem, solta. E aí, te digo mais. Se não tiver halter, terminou aqui, faz o agachamento com o peso do corpo. E faz mais freado, mais reduzido, mais devagarzinho. Principalmente a descida. Controla. E sobe. E vai só com o peso do corpo. Não pode roubar. Não adianta mesmo ficar. Ai, no final daqui, sim. Aí aqui você vai ficar até amanhã. Não é para roubar. Mantenha a qualidade. Contração. Se você não viu o meu vídeo do agachamento, procure em algum lugar aqui. Mas, ó, mantenha a qualidade. Peito aberto. Vai controlando. Técnica bem feita. Até o ponto. A perna vai começar a queimar. Vai começar a tremer. Até o ponto que você descer. E, nossa. Ah, que se bobear, você até vai sentar. Tá? Você pode chegar até esse ponto. Ou chegar perto. Não precisa também... Ai, eu tenho que fazer então até sentar. Não. Se conseguir, faça. Tá? Se você é uma pessoa já bem treinada, faça. Mas, se você não é tão bem treinado assim, vai até o ponto que, pô, nossa. Uh, agora eu senti que realmente foi intenso. Tá? Então, assim. A ideia é o quê? É gerar esforço em você. Então, se você não consegue... Se você treina sozinho e não consegue falhar no agachamento, obviamente, por conta da segurança, aplique isso. Termina o agachamento, pega um altera ou faz com o peso do corpo e dê continuidade até falhar. Falhou? Aí dá o descanso. Descansa. Depois faz a segunda série. Normalmente faz o processo todo igual. Tá? Vou te dar uma outra dica ainda aqui em relação ao supino. Então, vamos lá. Imagina que tem uma carga aqui e você vai fazer um supino e precisa ir até a falha. Mas, não tem ninguém pra te ajudar. Nossa, meu Deus! Agora eu não consigo falhar. Lembrando, o trabalho de supino aqui, você pode substituir por halter, você pode substituir por supino na máquina. Você tem várias substituições. Mas, vamos supor que você queira fazer o supino. E aí você fala, nossa, aí não dá pra falhar. Dica. Coloca uma carga. Por exemplo, se o seu treino é de 8 a 12, igual eu expliquei agora há pouco no agachamento, coloca uma carga pra você fazer, que você consiga fazer 8 a 10, mas faz só umas 5, 6 repetições. Então, você vem aqui, faz lá, né? Por exemplo, uma, duas, tal. Chegou lá. Quatro, cinco. Sente que dá mais umas duas só? Tá, para, não vai não, porque senão, pô, a barra vai tirar e você vai ficar lá, vai passar vergonha na academia. Então, guarda antes de falhar. Guardou antes de falhar, imediatamente, você já vem, cara. E, flexão de braço. Por quê? O conjunto muscular que trabalha na flexão de braço é o mesmo do supino. Ai, não tô aguentando mais. Põe o joelho. Continua. Nossa, tá pesado. Nossa, tá pesado. Falhou. Falhou. Simples. Então, assim, não dá para falhar no supino porque treina sozinho? Terminou. Dá continuidade em um que você consiga. Por quê? Supino e flexão de braço vai ter a mesma ativação. Peitoral, tríceps, enfim. Então, é uma maneira, tá? Isso aqui é uma dica para você que quer pegar mais pesado no seu treino, que realmente quer ir até a falha, mas não vê possibilidade quando se faz agachamento livre, que eu acabei de explicar, e supino. Só para eu fechar, mas não menos importante, você tem que se atentar a essa questão da sensação. Porque eu percebo, já percebi trabalhando com dezenas, centenas de alunos, que tem aluno que tem mais resistência para a dor. Isso acontece até no parto. Tem mulher que é mais forte para o parto, por exemplo. Tem mulher que é uma cagona, às vezes, para o parto. Nossa, parece que tudo dói e tal. Tem gente que é mais sensível, tem gente que é mais ousada. É normal. E no treino é assim também. Eu percebo muito essa diferença de perfil. Pessoas com sangue no olho que, nossa, dá. E tem gente que, nossa, parece que não vai. E se você é essa pessoa que parece que não vai, que tem dificuldade de falhar, a dica que eu tenho para te dar, quando você tiver um exercício que queima muito, por exemplo, a cadeira extensora, né? Na hora da falha. Vamos supor que você está lá fazendo, você vai até a falha. Só que a cadeira extensora é um exercício que gera uma sensação de queimação, assim, nossa senhora, absurda. E aí começa a herder, aí começou a queimar, aí você vai e para. Não, está só começando a falha. O ideal é você ter sangue no olho para aguentar e ir até realmente falhar. Mas se você não é essa pessoa com sangue no olho, vou te dar uma dica aqui. Começou a queimar? Para. Conta cinco, quatro, três, dois, um. Faz mais uma ou duas. Uma. Ah, lá, 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 duas. Duas. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai mais uma vez, vai. Mais uma pelo menos. Pronto. É uma maneira de você falhar, porque a falha, como eu falei, é o esforço. Então é uma maneira de você realmente induzir, de você fazer a falha acontecer. Se você tem dificuldade de falhar assim, de uma vez. Realmente ir até o ponto de dor máximo. Então é uma maneira de você fazer, porque dá uma leve aliviada no meio do caminho. É uma técnicazinha de pausa e descanso. Dá cinco, três, de três a cinco segundos. E faz esse processo duas vezes, porque aí realmente você vai conseguir atingir a falha. Bom, eu tentei te ajudar de todo jeito aqui. Dei vários exemplos sobre a falha muscular. Vários aparelhos, inclusive falhei para você ver como é. E espero realmente que você aplique esses conceitos. E lembrando que fique muito claro para você, a falha não é fazer até morrer, até cair, até não é bem assim. É você manter a técnica e simplesmente não conseguir mais fazer o exercício com a técnica perfeita. A falha é isso. É você não conseguir mais levantar a carga com uma técnica perfeita. E é uma certeza, quando você atinge a falha, é uma certeza do esforço. E para você ter resultado, tem que ter esforço. Porque o seu corpo não conta. O seu músculo não conta. Ele só entende esforço. E se você se esforçar, eu tenho certeza que o seu resultado vai ser fantástico. Tá bom? Fica essa dica então. E até o próximo vídeo. Um abraço. E até o próximo vídeo.